Olá a todos, eu decidi fazer esse vídeo, é bastante improvisado, eu no momento estou com bastante tarefado, estou revisando dois artigos científicos, muito interessante, mas eu decidi fazer esse vídeo, geralmente eu não gosto de me envolver muito nessas polêmicas em geral, porque são assuntos complicados, quando entra política no meio, eu já pude passar o olho por alto no Twitter e até mesmo no Jornal da Cultura aparece essa situação como sendo bastante delicada, mas eu gostaria de gastar alguns minutos falando sobre a importância do CNPq e por que eu me coloco em defesa do CNPq. Primeiramente, eu nunca fui bolsista do CNPq, eu sempre fui bolsista CAPES, FAPERG, mas eu acho importante todas as organizações de fomento de um país. Todos os países que eu tive a oportunidade de ter contato, de ir, todos os países europeus e muito mais, eles têm as próprias agências nacionais de financiamento. E o CNPq é uma agência nacional de fomento. Então, ou seja, acabar com o CNPq é, na minha opinião, um tiro no pé. A gente já tem, nós já temos dado tiro no pé, entendeu? Porque assim, eu tenho visto discussões de grandes pensadores, ou seja, eu não quero de forma ruim colocar aqui na posição de grande, eu, muito provavelmente esse vídeo meu não vai ter nenhum alcance, mas se eu conseguir atingir pelo menos uma pessoa, uma única pessoa para poder realmente ajudar a gente a defender o CNPq, eu acho que imagina-se cada uma única pessoa convencer uma pessoa. Isso, matematicamente, é chamado de matemática discreta. Tem um problema do coelho, né? Você começa com um coelho e o crescimento é exponencial. Só que para isso a gente precisa ter, pelo menos cada um se esforçar ao mínimo possível. Eu não sou representante de nenhuma organização mundial, desculpa, de nenhuma organização brasileira de bolsistas, então eu realmente não, eu não tenho condições de falar por todos, eu não tenho condições, eu estou falando por mim, entendeu? Mas talvez algumas coisas que eu fale realmente tenham uma projeção em outras pessoas, sabe? Às vezes a gente fala alguma coisa, as pessoas, elas meio que, meio que tem, nós temos muito, como ser humano, nós temos muito em comum. Então, ou seja, eu acho o CNPq uma organização muito importante de financiamento da pesquisa no Brasil. A pesquisa no Brasil, ela realmente tem sofrido muito, sabe? Ela realmente tem sofrido bastante e recentemente eu fiz uma live no meu canal de biomatemática e eu obtei um pesquisador muito importante, eu fiquei muito feliz que ele aceitou o convite e eu perguntei por curiosidade como que é nos Estados Unidos, né? E ele comentou que a grande parte das pesquisas dele é feita, não é financiada pelo poder privado, ou seja, as empresas não financiam pesquisas, não é o interesse delas financiar pesquisas. E o perigo de você colocar toda a sua pesquisa na mão de empresa é que pode acontecer o que acontece com, ou seja, que é conhecido como tendência, as empresas começam a financiar as pesquisas. Isso já acontece em empresas de tabaco, está acontecendo em empresas de videogame, então a pergunta que você tem que se fazer, você quer que a nossa pesquisa se torne refém de interesse de empresas, ou seja, tem várias coisas importantes para a sociedade que as empresas não querem financiar. As próprias empresas estatais, por exemplo, que hoje a gente está em moda a questão da privatização, a Petrobrassa e muitas outras empresas foram criadas estatais, porque não é do interesse privado fazer pesquisa, porque a pesquisa tem um risco muito alto. Então, por isso que é a importância do poder público no financiamento da pesquisa. E a CNPq é um monstro em termos de financiamento. Eu nunca tive bolsa CNPq, mas eu já desbarrei com vários pesquisadores da CNPq e são pessoas que fazem trabalho importante. Existem problemas no CNPq? Existe. Existe problema no financiamento da pesquisa pública brasileira? Existem. Mas não é derrubando, ou seja, não é acabando que você vai resolver o problema. Quando eu estudei, eu tive a oportunidade de fazer parte do programa Erasmus da União Europeia, foi uma oportunidade única na minha vida. Eu tive vários tropeços, mas em geral eu pude aprender bastante, sabe? Entre levantar e cair eu pude aprender bastante. Uma coisa que eu observei lá durante os dois anos que eu fiquei como mestrado é que o programa deles de Erasmus e Erasmus Mundos, eu comecei com o Erasmus Mundos, depois mudei para o Erasmus, ou seja, mas em geral eu tive esse contato. O programa deles também tem problemas, muito, sabe? Eu vi isso, eu vi isso de um mês, eu vi lá. Mas sabe o que eles fazem? Eles melhoram o programa todo ano, ou seja, eles não destroem o programa. O programa Erasmus existe há muito tempo e sempre estão melhorando o programa, fazendo adaptação, eles não destroem o programa, eles melhoram o programa. E você acha que também é fácil? Muitas pessoas reclamam lá que o Erasmus Mundos está dando bolsa para pessoas de fora, para estrangeiros. Todas essas reclamações que a gente tem no Brasil, você vê também no Erasmus, que é um programa internacional. Então, o que eu acho curioso do brasileiro, que eu tenho observado, por exemplo, quando criou Ciência Sem Fronteiras, eu sou ex-volucido de Ciência Sem Fronteiras com muito orgulho. A gente destruiu o programa, porque o programa estava com um problema. Sim, estava com um problema, mas é um programa revolucionário. A gente destruiu o programa de Ciência Sem Fronteiras. E a gente está fazendo o mesmo para a CNPq. Eu entendo que, muito provavelmente, algumas pessoas que vão ver esse vídeo, só vê a dança por fora. Você não entende a dinâmica por dentro. Mas a gente não precisa entender as coisas para poder entender a importância. Então, ou seja, o fato de você não entender a importância do CNPq, porque você nunca foi bolsista, e são poucos bolsistas do CNPq, é verdade, não quer dizer necessariamente que você deva cair em ramadilhas, esses preconceitos, que estudante é macunheiro, essas coisas que você ouve às vezes. Vale lembrar que o mundo científico é muito competitivo, sabe? A gente, a pessoa que vem de fora não vê. Eu já vi uma vez no YouTube a pessoa atacando Ciência Sem Fronteiras, eu acabei respondendo. Eu, por exemplo, tive de ficar no Brasil obrigatório três anos para pagar a minha bolsa. E todos nós temos obrigações. Todas as bolsas têm contrapartida. Toda bolsa de estudo, ela tem uma cláusula, em geral, essas bolsas NPq, CAPS, que a bolsa pode ser cancelada a qualquer momento. Imagine você viver com medo constante de ter sua bolsa cancelada. E você não tem direitos trabalhistas, você não tem nada. Você, assim, é verdade que existem bolsistas que realmente, talvez a bolsa e das bolsas, mas existem pessoas, eu fui pós-doc em duas instituições do Brasil com bolsa. Eu agradeço muito a CAPS e a FAPESC pela bolsa. E, assim, eu pude ver realmente pessoas sem bolsa, lutando todo dia sem bolsa, com a esperança de conseguir uma bolsa, entendeu? E as pessoas que vêem de fora acham que é coisa de vagabundo, talvez. Não sei o que as pessoas pensam dos bolsistas, mas os bolsistas sofrem. Existem muita ansiedade, existem... Você vai nos grupos de Facebook, claro, você não pode usar Facebook somente como parâmetro, mas você vê pessoas sofrendo, sabe? As pessoas estão sofrendo, elas continuam lutando todos os dias. A vida de bolsista é sofrida, entendeu? E o pouco que a gente tem é poder estudar e trabalhar. A gente está trabalhando, então não é uma coisa, assim, que é uma esmola. Só que muitas vezes é tratado como esmola e o bolsista sofre abusos de orientadores. No Brasil é muito comum e eu pude ver isso, que eu fiz dois postdocs. Então, além de todo o sofrimento que já tem, e você vai, agora quer cancelar as bolsas, entendeu? Como com o CNPq. O CNPq é importante. E, assim, um apelo que eu faço aos bolsistas, se algum bolsista CNPq ou qualquer bolsista ver esse vídeo, o apelo que eu faço é que tente conversar com o plano menos uma pessoa, só que converse, não ataque. Eu tenho amigos meus, professores de Universidade Federal, já tentei conversar com eles, e a pessoa começa a atacar, entendeu? Chamar de terraplanistas. Isso não funciona. Eu tenho várias pesquisas mostrando que ataque só gera ressentimento, gera raiva. Então, tente conversar com a pessoa de igual para igual. Conversa com calma, conversa com uma pessoa próxima. Eu sei que é difícil de se conversar com uma pessoa que fica com ataques, no sentido de que bolsista vagabundo, não sei o quê. Mas, se você atacar de volta, isso vai gerar somente ressentimento. Existem técnicas para você conversar melhor com as pessoas. Eu não sou nenhum mestre de comunicação. Eu também tenho as minhas dificuldades. Mas a gente tem que tentar. A gente pode usar técnicas como comunicação não violenta. Existem técnicas de conflito. Hoje em dia, existem muitas técnicas para a gente conversar. E nós, como pesquisadores, acho que a gente precisa melhorar a nossa comunicação, entendeu? A gente não precisa chamar outra pessoa de estúpida para ela poder nos entender. A gente tem que ter paciência com as pessoas e, aos poucos, e reconhecer onde nós erramos. Uma das maiores críticas que eu tenho ouvido do PT, do Partido dos Trabalhadores, é que o Partido não tem autocrítica. Acho que, às vezes, os pesquisadores também não têm autocrítica. Por exemplo, grande parte dos ataques da CNPq, na minha opinião, está acontecendo agora. Não estou querendo culpar ninguém. Mas é porque nós, pesquisadores, fizemos um péssimo trabalho de realmente convencer a população da importância. Eu sei que não é fácil convencer uma pessoa. Eu sou de família humilde, família pobre. Eu passei na minha família, as pessoas me chamavam de PV, o Verdinho. Meu pai me chamava de Verdinho porque eu sempre voltei na Marina da Silva e sempre gostei de proteger o meio ambiente. Então, não é fácil. Eu sou de uma família humilde. Eu sei o quão é difícil você querer ser pesquisador, você querer desenvolver a pesquisa. Eu vi na minha cara que a universidade não era lugar para pobre. Eu vi isso muito dos meus familiares. Eu vi de amigos, eu vi de pessoas próximas. Quando eu passei na faculdade, eu não vi na minha cara, mas eu vi para as costas piadinhas, sabe? Isso não é fácil, mas a gente tem que aprender a não cair. O Leandro Karnal fala uma frase muito legal. Não toque tambor para maluco dançar. Com o tempo, se a gente for paciente, se a gente for saber... Eu sempre falo que a boa intenção, ela sempre prevalece. Demora, mas prevalece. Eu já passei por muitas dificuldades na minha vida. Dificuldades financeiras, quando eu fui para a Europa. Eu poderia falar disso durante um bom tempo. Mas o que eu aprendi na minha vida é que paciência e respeito ao próximo sempre prevalece. Então, a pesquisa brasileira é muito importante. O Brasil tem uma anomalia que em torno de mais de 70% das bolsas da pesquisa é financiada pelo poder público. Isso é um problema, é verdade. Mas não é cortando as bolsas que a gente vai resolver. Seria mais ou menos como você tem um filho que está dando problema. Então, você vai e para de dar comida para o seu filho e deixa o seu filho se virar. E o seu filho vai morrer. Não é cortando o dinheiro da pesquisa que a gente vai resolver essas anomalias do Brasil. E no Brasil é importante a gente ter o poder público. Porque se você for na bolsa de valores, eu invisto na bolsa de valores. Não tem empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia que eu estou investindo na bolsa de valores são Google. São todas americanas. Então, nós precisamos do poder público no Brasil para financiar a pesquisa. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um amigo meu que estudava na Europa, do Nepal. Ele falou que no Nepal não tem financiamento pelo poder público. Imagine, cara, um país sem uma instituição de financiamento público. Todos os países têm, cara. Até um dos países que eu conheço desenvolvidos. Eles têm. Às vezes você fica olhando de fora e acha que... Às vezes você fica ilogiando os Estados Unidos, ilogiando alguns países. Eles também têm, sabe? Eles têm problemas também. Eu estava vendo há pouco tempo um podcast sobre... Eu chamo Big Picture Science, sobre pesquisa. E mostrando lá os problemas que eles estão enfrentando com a National Institute of Health. Ou seja, o Instituto Nacional de Saúde. Eles também têm problemas. Mas não é porque... Eu acho que o que a gente tem que parar de fazer é tentar imitar os Estados Unidos ou a Europa. A gente pode ser inovador também, do nosso lado. Eles têm uns problemas deles lá. O ObamaCare tentou fazer uma espécie de SUS. Então, o que a gente tem que fazer é aprender com o erro dos países, mas não ficar copiando o erro deles. Entendeu? No sentido de que nós temos a CAPES, a CNPQ. Eu lembro que alguns amigos meus lá da Europa, da África, com isso tal, eles elogiavam porque, ah, eu encontrei o brasileiro pelo centro sem fronteira, não sei o quê. Novamente, existem problemas? Existem. Com calma que a gente resolve esses problemas. Vamos ajustando, vamos adaptando. Eu também tenho ressentimento com relação a coisas que eu já vi, com relação ao financiamento de bolsa. Eu acho que muitas vezes é injusto. Algumas formas que as bolsas são dadas. Existem muitas coisas de ressentimento que eu também tenho com o mundo acadêmico de bolsas. Mas não é atacando a gente que vai conseguir, não é cortando, não é eliminando. O CNPQ é importante. E super, mega, ultra importante. Entendeu? Então, se existem problemas, que resolva esses problemas com calma. O fundo partidário vai chegar em torno de 5 bilhões de reais. É muito dinheiro. O que você prefere? Alimentar um sanguessuga de um político ou alimentar, vamos dizer assim, um sanguessuga de um sanguessuga cientista? Mesmo o pior cientista, na minha opinião, o pior, você pode pegar o cientista mais escroto que você tiver na reta. O pior de todos. Mesmo o cientista pior que você tiver, ele ainda vai dar mais contribuição para a sociedade do que o político. Então, assim, as pessoas parecem não se... Os políticos vão aumentar o fundo partidário para 5 bilhões. E as pessoas parecem se preocupar. E quando a quantidade de dinheiro que é enviado para a pesquisa já é baixa. Eu acho que em torno de 2% do PIB. E parece que o próprio Bolsonaro fez algumas promessas malucas de aumentar para 4%. Vai estar fazendo o oposto. Então, assim, o que me deixa mais triste, talvez, mas eu não fico triste no sentido... Porque eu sei que todos nós cometemos erros. Que tiveram pesquisadores que votaram no Bolsonaro. Mas todos nós cometemos erros. Eu, por exemplo, ia votar. Não vou falar em quem ia votar. Mas não quer dizer necessariamente que o político que eu ia votar seria melhor. Não existe nenhuma evidência para isso. Então, a gente tem que deixar de lado os erros e olhar para o futuro. O futuro é... Aliás, nós escolhemos um político que é a anticiência. Foi um erro fatal dos brasileiros, incluindo também pesquisadores. Eu vi pessoas federais em Facebook defendendo o Bolsonaro. Mas eu acho que a gente não deve ficar apontando o dedo. Porque eu já vi no Facebook as pessoas fazendo... Ah, você votou o Bolsonaro. Você vai ganhar, você vai ganhar. Isso não vai resolver o problema. Ficar apontando o dedo. O problema existe. Nós temos um governo que é totalmente a anticiência. Um governo que não respeita a pesquisa. Pesquisa é um processo de passo. Se você para, se você trava a pesquisa aqui... A pesquisa é uma coisa que você demora anos para ver o resultado. Então, não é uma coisa que você pode... Parar e começa. Para e começa. O CNPq tem uma tradição enorme. O CNPq, se não me engano, foi criado na época do... Eu não sei, mas eu não lembro muito bem só do CNPq. Eu já ouvi a história, mas esqueci os detalhes. Mas é uma instituição de financiamento antiga. O CNPq vem sofrendo há anos, sabe? Sofrendo os descortes e tudo mais. Eu tive a oportunidade de ser bolsista. Eu queria que os novos pesquisadores também tivessem a mesma oportunidade. Eu não acho justo que as pessoas... Que as oportunidades que eu tive sejam negadas para a próxima geração. A gente tem que melhorar. Não existe um país no mundo que eu conheça, que conseguiu se desenvolver sem pesquisa. Não existe. A gente vai ficar escravo de importação de tecnologia. Nós já somos um fracasso em certos pontos. Igual eu falei, a Bolsa de Valores não tem. Você consegue achar pouca... Na verdade, eu nem consegui. As poucas que eu achei de empresas de tecnologia na Bolsa de Valor eram pesquisas, eram empresas que estavam com os números péssimos. Eu não tenho nem coragem de investir nessas empresas. Porque eu não vou fazer... Você não vai investir na Bolsa de Valor porque você quer... Tem alguns extremos. Por exemplo, eu não invisto em Vale, por exemplo, por causa de questões ambientais. Mas também agora investir em uma empresa, uma pequena de tecnologia, mas está afundando. Eu acho... Para mim, uma estupidez. Resumindo. Eu não acho. Eu acho que a gente deve reconhecer a importância da CNPq. E o que, novamente, para os pesquisadores que possivelmente possam ver o meu vídeo, converse com as pessoas. Mas converse com calma. Não ataque. Não chama de terraplanista. Não chama as pessoas de estúpidas. Conversa com calma. Tenha paciência. Pode levar anos, talvez. Mas, mesmo que a gente perca essa batalha com o CNPq, toda batalha bem lutada, mesmo quando ela perdida, ela vale a pena. Toda experiência é válida quando a aula não é pequena. Se não me engano, sei lá, quem falou isso, eu acho que era um pessoal. Um amigo meu falava muito isso para mim. Lute a batalha. Não fique pensando somente na vitória. Converse. Mostre a importância do CNPq. Use esses ataques com o CNPq como sendo uma espécie de experiência para a gente melhorar. A gente, assim, eu sei do que os bolsistas sofrem, entendeu? Eu mesmo, nesse exato momento, eu estou dando aula em particular, no site. Eu estou com uma aluna que dá para ver que a aluna está, eu não consegui ajudar ela, mas dá para ver que ela está bastante deprimida com relação ao programa de pós-graduação. E eu aperto no coração, porque o que ela está estudando é a minha área de modelagem de matemática, sistemas biológicos, e ver uma pessoa ficar traumatizada com isso. Então, ou seja, existem muitos problemas. Por exemplo, agora, nesse exato momento, eu estou fazendo revisão de dois artigos científicos. Um deles é da Marinha. Muito legal o trabalho da Marinha, usando pesquisa operacional. A beleza de você ver isso, não tem preço. Você vê, assim, pessoas usando conhecimento para poder... Assim, eu sou contra qualquer tipo de guerra e tudo. Eu não gosto muito de guerra, exército. Eu já dei aula em particular para um aluno da Marinha também, através do Super Prof. Mas eu acho que tem que deixar de lado as nossas diferenças. E reconhecer que toda pesquisa é importante, seja na área militar, seja na área de humanas. Não importa. Qualquer dinheiro perdido em pesquisa é dinheiro bem investido. No pior dos casos, você forma um cidadão melhor. Então, ou seja, quando eu estava fazendo o meu pedido para a CAPES, para conseguir o Ciência Sem Fronteiras, para conseguir a polícia sem fronteiras, uma frase que eu falava na minha cabeça, e eu falei para alguns amigos, é que dinheiro perdido na pesquisa não é dinheiro perdido. Então, ou seja, não tem dinheiro perdido na pesquisa. Se você investe dinheiro em pesquisa, mesmo que o dinheiro seja perdido, não existe dinheiro perdido na pesquisa. Então, a gente nem ia deixar de lado. E mesmo que seja, compara o dinheiro perdido na pesquisa com o dinheiro perdido na política. Quantos... ou seja, 5 bilhões para o fundo partidário. Pra quê? Sabe? Auxílio paletó, auxílio sei o quê, auxílio minha família, todo tipo de auxílio os caras têm. Agora, os pesquisadores não têm nada, gente. A gente é muito pouco. A bolsa é a micharia. Eu fui mestrado na UFRJ, eu ganhava R$ 1.200 por mês. Eu gastava só, na época, isso foi em 2010, R$ 800 só de custos. Então, é muito pouco, gente. A bolsa que o pessoal ganha é micharia. Parece muito dinheiro, mas não é. Porque... e vale lembrar que a dedicação é exclusiva. Você não pode trabalhar. Geralmente, você tem um punhado de restrições. E mesmo que você queira trabalhar, não dá. O trabalho de um bolsista, cara, é 24 horas. Entendeu? Ansiedade, medo, medo do futuro. Muitas vezes, o que você faz... Quando você está tendo bolsista, você demora 4, 5 anos, por exemplo. Você não está trabalhando. Você não está contribuindo para o INSS. Você está ficando velho porque a empresa, geralmente, vai contratar pessoas jovens. Aquele amigo seu está entrando em uma empresa que vai ganhar o duplo que você ganha. Então, a gente já sofre o bastante. Entendeu? Então, a nossa sociedade já castiga os professores. Os professores de base, igual o Leandro Karnal uma vez falou. Eu sei que algumas pessoas não gostam do Leandro Karnal. Mas ele falou uma vez que o verdadeiro professor é aquele professor que dá aula na favela, no subúrbio. E ganha pouco. Entendeu? Então, assim, é como o Leandro Karnal falou. Segue em frente. Você é importante. Se você parar, o país para. O bolsista também é algo parecido, cara. O bolsista, ele é a linha de frente. Ele é o soldado. Como você acha que esse pesquisador, bam, 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 consegue manter um currículo com 100 publicações por ano? Sei lá, eu estou chutando o número aqui. É o bolsista que faz isso. É o bolsista que vai lá e pesquisa, coloca o nome do orientador. Sem o bolsista, o sistema vai colapsar. Não tem pesquisa sem bolsista. É o bolsista que deixa de viajar, fim de semana. E mesmo que ele viaje, eu tive vários amigos, com o meu mestrado na Europa, vários amigos viajaram para a Europa inteira. Eu não viajei, mas foi uma escolha minha. Mas eles também, eles continuaram trabalhando. Não importa se você viaja. O bolsista é a peça-chave do nosso sistema de pesquisa. Não existe pesquisa sem bolsista. O bolsista é a energia. O bolsista é o cérebro. É o bolsista que coloca a mão na massa. Em geral, o orientador, e eu estou dando aula particular no super prof, eu tenho recebido alunos, eu recebi um aluno da Maria especificamente, tinha dois orientadores. Aqui eu não estou querendo fazer ataque nenhum ao orientador. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o bolsista, ele é a peça da engrenagem. Não tem pesquisa sem bolsista. A gente tem que deixar de lado essa palhaçada, de começar aqui, de usar um exemplo, uma maçã podre, e jogar a cesta toda fora. Eu fui sem a Sem Fronteiras. Tinha vários ataques sem a Sem Fronteiras. Mas eu fui ao exterior. Eu concluí o meu doutorado. Eu fui premiado. Foi uma premiação local, mas eu fui premiado. Eu ganhei respeito das pessoas, que até hoje eu converso com elas. E se eu chamar para fazer uma live, a pessoa vem. Graças ao quê? É uma bolsa de estudo que eu puxo me dedicar exclusivamente. Eu não precisei trabalhar. E eu não quero que as pessoas, outras pessoas, percam essa oportunidade. Então, eu estou saindo em defesa do CPQ. Eu não gosto de me expor, porque esse assunto é polêmico. Eu estou correndo o risco de ser atacado, porque vai vir pessoas que vão vir com preconceitos, visões pré-formadas. Mas eu vou tentar colocar em prática a mesma coisa que eu estou sugerindo. Eu estou sugerindo que vocês não o ataque de volta. Não o ataque de volta. Seja calmo. Seja a monja Coen. Existe meditação. Pratique meditação. Seja calmo. Seja tranquilo. Não é fácil, mas seja. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa trivial. Mas converse com as pessoas. Converse com seus pais. Converse com as pessoas próximas. O que eu estou fazendo aqui, quando eu estou fazendo esse vídeo informal, eu geralmente estou muito cuidadoso. Eu tento ser cuidadoso com meus vídeos. Estou lançando cursos online. Acabei de terminar um postdoc. Estou querendo tentar colocar no mundo um pouco do meu conhecimento, da melhor forma possível. Também ganhar um dinheirinho também. Mas, assim, eu tenho ressentimentos com o mundo acadêmico, com o pobre Chopper. Eu tenho ressentimento com a forma como eu vejo, às vezes, eu fiz dois postdocs, eu vi coisas em federais que realmente eu tenho ódio do que eu vi. Mas não quis dizer necessariamente que eu deva atacar os outros bolsistas, que eu deva falar que não é importante. É importante. Independentemente, atualmente eu não tenho bolsa. Eu sou ex-bolsista. Mas, eu sei da importância. Novamente, tem problemas no mundo científico? Tem. Precisa melhorar? Precisa. Mas não é atacando, destruindo. Uma das coisas mais importantes que o Brasil fez. O Brasil, ele tem coisas que é uma merda. Mas, eu posso te falar, o Brasil, assim, uma das coisas que eu tive mais orgulho foi sair do Brasil como graduação e poder competir com o pessoal lá fora. Mas, eu não competi porque eu sou inteligente. Eu competi porque eu tive acesso a uma educação forte, uma educação. Isso graças a pessoas no passado. Ou seja, a educação que eu tive acesso foi criada 10 anos atrás. 15, 20, 30 anos, 50 anos atrás. Não fui eu quem criou aquilo. Eu somente fui o vetor. Eu somente fui a pessoa que pôde, assim, que pôde usar aquela coisa. Então, assim, não é justo a gente fazer isso com os novos possíveis, sabe? Acho que, assim, eu me emociono porque eu pude ter oportunidades, assim, que eu gostaria que todos também tivessem. Então, assim, não é justo que a gente impeça, a gente impeça que outras pessoas possam ter acesso a isso, sabe? Eu tenho toda uma história no mundo científico, sabe? Eu sou um jovem pesquisador, tenho muita caminhada pela frente. A batalha foi dura, a batalha é dura. Mas não é justo que a gente destrua o mundo científico brasileiro, sabe? O mundo já é difícil, a gente já sofre, porque o pesquisador, ele dedica uma carreira inteira. E a vida de pesquisador não é reconhecida. O pesquisador não é profissão no Brasil. Não existe a profissão de pesquisador. Então, a gente já sofre, a gente não tem direitos trabalhistas. O mínimo que a gente tem é a migalha da bolsa de estudo. Se existem problemas com a pesquisa brasileira, que a gente resolva, que a gente lapide, né? Que a gente... Eu concordo que o pesquisador brasileiro, ele deixou muito a desejar, entendeu? Nós, como pesquisadores, deixamos muito a desejar. Isso eu acho verdade. Normalmente, eu não estou falando. Eu não tenho condições de falar por todos, porque eu não faço parte de nenhum movimento estudantil. Então, não é justo que a minha palavra seja a palavra do pesquisador. Eu estou falando como indivíduo. O CNPq é muito importante. Então, assim, eu falo assim, eu falo isso com toda a experiência que eu pude... Eu não sou religioso, eu não acredito em Deus, mas talvez se existe uma força maior, graças a Deus, graças a essa força maior. Eu tive uma oportunidade na minha vida que eu ainda tenho contato com a minha família. Família pobre, família humilde. E eu não acho justo que a gente tire isso do uso. Os programas de cotas, os programas de cotas, os programas de... Os programas de... Sabe? De cotas, os programas de financiamento, tudo mais. Existem muitos problemas com a pesquisa brasileira. E eu também estou... Provavelmente, eu estou misturando vários problemas aqui. Eu estou misturando problemas de abuso de bolsistas com problemas de cotas, mas no final está tudo amarrado, entendeu? Então, são todos os conceitos amarrados. E a gente precisa reconhecer o problema. O CNPq já vem sofrendo há muito tempo, entendeu? Eu já lembro em 2017, que o CNPq ameaçou ficar sem verba. Então, assim, isso não é de agora. E já estamos em 2021, o CNPq está sobrevivendo. Então, assim, a CAP está sofrendo, estão todos sofrendo, sabe? E eu fico triste em vez, parte do coração, sabe? O mais complicado é que se você perguntar a muitos brasileiros sobre o que eles acham, eles vão concordar com o que está acontecendo com a pesquisa brasileira. E, assim, apesar de todos os problemas do governo PT, eu pude fazer o Ciência em Fronteiras graças ao governo PT, sabe? As cagadas, a gente tem que reconhecer, cara. A gente tem que reconhecer o que cada político fez de bom e também reconhecer o que cada político fez de ruim. Pesquisas mostram, eu vi uma vez um gráfico mostrando que o número de doutores no Brasil começou a aumentar e a idade dos doutores no Brasil diminuíram. Ou seja, apesar de toda corrupção, eu não estou defendendo o PT, mas uma coisa boa o PT fez, investiu pesado em educação, cotas e muito mais. Eu não sou defensor do PT, no sentido de que sou petista ou petralha, sei lá o que, que a pessoa quiser acusar. Mas a gente tem que reconhecer o que cada governo fez de bom. A gente tem que separar o que cada governo fez de bom e separar o que fez de ruim. Daí a gente consegue melhorar. Mas se eu for colocar tudo no mesmo saco e falar que é tudo merda, isso é estupidez. Isso a gente não conseguir. Realmente, assim, não gosto de, novamente, eu não gosto de fazer esse tipo de vídeos que é polêmico. Eu já fiz uma vez esse vídeo sobre o outro lá de depressão na pós-graduação. Recebi deslike no YouTube. Eu decidi tirar o vídeo porque eu vi que não valia a pena. Mas esse também é muito importante, sabe? Eu não sei se eu vou publicar esse vídeo, porque é um vídeo que, pra mim, é complicado. É um vídeo que, assim, uma das coisas que a gente tem que tomar mais cuidado na nossa vida, a gente não tomar decisão baseada nas nossas emoções. Eu também tenho ressentimento, eu tenho receio, eu tenho raiva de algumas coisas do mundo acadêmico, de algum sistema de financiamento, algum processo seletivo de bolsa. Isso vem desde a graduação, que você vê algumas coisas, você fica pensando, mas, que palhaçada é essa? Mas, não é destruindo que a gente vai conseguir melhorar. Todas as conquistas nossas, as conquistas, seja até acesso à universidade pública, ter acesso à bolsa, são conquistas que demoraram anos. Nenhum político, geralmente, fez isso porque ele quis fazer. Político não quer nada com a população. são raras sessões, tem um ou outro. Então, ou seja, muitas vezes, infelizmente, isso aparece, eu sigo muito, sigo muito podcast de ciência, isso geralmente é uma coisa geral, todos os países estão sofrendo com a pesquisa. E a gente poderia, o problema é que o Brasil fica indo copiar os outros países em tudo, sabe? A gente poderia ser um exemplo, talvez, do financiamento público da pesquisa. a gente já é exemplo em alguns pontos. E, assim, o que me deixa mais triste é que uma vez eu ouvi uma vez uma fala do Bolsonaro que se o Brasil entrasse em guerra, muitos brasileiros iam gostar. Talvez seja a verdade, realmente, se você colocar um três ou oitão na mão de cada brasileiro, muitos, muito provavelmente, vão gostar se resolver as coisas na base do três ou oitão. Mas será que é isso que a gente quer? E agora a gente vai deixar os políticos arrebentarem com o pouco que a gente conseguiu. essa história dos pesquisadores e tem até no filme, o filme 2012, que fala do fim do mundo, que o cara, a pessoa vai lá conversar com o político e o político faz uma piada de que está faltando uma piada com ele, sabe? E aquilo é verdade. A gente sofre muito, sabe? No mundo científico. Então, é isso, pessoal. Eu vou parar por aqui e é isso. Eu queria só fazer algumas palavras informais, sem muita preparação, do coração, sobre como eu quero defender o CRPQ. Eu estou me envolvendo em uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto do movimento estudantil. Não que eu ache errado, não que eu não ache importante, que não é a coisa que eu faço bem. Eu não acho que sou muito bom com essas coisas. Eu nunca participei de movimento estudantil, nunca participei de esses grupos estudantes, mas não é porque eu não acho importante, é porque realmente não é o meu perfil. Abração a todos.